O Tribunal de Contas do Estado apontou que diversas obras públicas aqui em Fozla estão paradas. Isso vem gerando prejuízos para os comerciantes e os moradores. Essa é a rua João Paulo II. De um lado foi feito o asfalto, já no outro a obra não chegou. Vanderlei é empresário aqui no local e reclama dos problemas causados por isso. O problema nosso aqui é os caminhões estacionados aqui, o pessoal entra contra a mão, é só buzinando, xingando, a guarda vem, fica aí uma hora, duas horas, dois, três dias fica bom, daí o pessoal começa novamente a entrar contra a mão. Segundo o Tribunal de Contas do Paraná, Foz do Iguaçu tem 90 obras paradas. Elas são tanto municipais quanto federais. Aqui na rua Jorge Sanvas, uma ponte seria construída nesse local, mas a obra nem chegou a começar. Segundo a Secretaria de Obras, essa lista do Tribunal de Contas estaria desatualizada, já que algumas obras foram concluídas, só não foram documentadas. Outras estão paradas devido às investigações da Operação Pecúlio. Mas enquanto os problemas não estão resolvidos, os moradores seguem enfrentando as dificuldades. Não é só para nós, para todo mundo fica difícil, né? Os moradores também daqui da frente, né? De um lado asfalto e do outro só o calçamento. Acompanhe como fica a previsão do tempo em Foz. A sexta-feira começa com o nevoeiro no período da manhã. No decorrer da tarde, o volume de nuvens aumenta. Mínima de 9 e máxima de 24 graus. O sábado é de tempo aberto na fronteira, com baixo volume de nuvens e sem possibilidade de chuva. Mínima de 10 e máxima de 27 graus. No domingo, o volume de nuvens permanece baixo e não há possibilidade de chuva. Mínima de 13 e máxima de 29 graus. Foi determinado pelo ministro público, através do juiz Rodrigo Luiz Giacomim, da primeira vara da Fazenda Pública, a aplicação de uma multa diária no valor de 100 mil reais à prefeita em exercício Ivone Barofaldi. O motivo é o atraso do pagamento de serviços médicos que são realizados no hospital municipal. A intimação da ordem judicial, a prefeita determinou um prazo de 10 dias para que os salários sejam colocados em dia. No próximo bloco, comerciantes da Feira Livre recebem notícias sobre a regularização. Tchau, tchau, tchau.